Olá, meus delicinhas da internet! Meu nome é Mary Lingen e hoje eu vou dar 6 conselhos de Tom Hanks para você ter um casamento aí duradouro. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar! E eu sempre deixo aqui embaixo, no e-book de informação, vários links, sendo que um deles aí é o Método Respeito onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida. Tom Hanks está nada mais, nada menos que 31 anos casado aí com sua esposa, então eu acho que ele tem aí um pouco de propriedade para dar uns conselhos amorosos para a gente. E um dos primeiros conselhos que ele dá é não se case antes dos 30! E por que isso? Antes desse período a gente está naquela fase, sabe, de descoberta, de conhecer gente, de fixar a nossa personalidade, de saber o que a gente gosta, o que a gente não gosta. É o momento de você curtir um pouco a sua vida, de você viajar, de você conhecer gente. Quando você se casa muito novo, óbvio que se você conhecer uma pessoa bacana, uma pessoa que você ama, ok, vai lá e case, né? Mas quando você casa muito novo, você acaba não tendo esse tempinho para esse autoconhecimento que é super importante, que vai fazer toda a diferença no casamento, né, mamis? É... Você acha que... Você casou nova, né? Você casou com 19, não foi? Se você voltasse no tempo, você casaria com 19 de novo? Não. Não. É que ela não tinha muita maturidade, né? Mamis, sincera, ela fala não. Eu gosto assim! Eu gosto assim, de ser gente sincera. Eu gosto de gente verdadeira, porque eu sou uma pessoa muito autêntica. Eu sou uma pessoa muito verdadeira e eu acho legal você também é assim, você fala na lata. Não tá nem aí. Papis tá vendo esse vídeo, Papis. Beijo. Ela não casaria de novo? Tá, nove. Mas casaria com papai? Aí a sinceridade é muito forte, né, mamis? Calma que a gente é sincera, mas não muito. A próxima é faça concessões até nos casos mais fundamentais, tá? Então, essa parte que ele falou, eu discordo um pouco, porque ele era católico e a esposa dela era ortodoxa e ele acabou aí se convertendo a mesma religião que ela. Eu vou ter que discordar com esse ponto. Eu acho que a gente tem que fazer concessão, sim, é importante, mas não dos nossos princípios e valores fundamentais. Então, religião eu acho que é uma coisa muito fundamental pra você fazer uma concessão, sabe? Por isso que você tem que saber com quem você vai casar. Porque, às vezes, você, vamos supor, é católica, a outra pessoa é espírita, os dois se dão bem com isso, ok. Mas se é uma religião muito diferente, tipo, você é católica e o outro é muçulmano, cara. É muita diferença, entende? E eu acho que é importante... É, ficar julgando desigual. Ficar julgando desigual total. Fica assim, ó. Tipo, nada a ver. É importante você se relacionar com uma pessoa que tenha princípios e valores similares ao teu. Não tô dizendo que tem que ser igual, não, mas similares. E uma visão de mundo muito similar também. Que tenha projetos, metas de vida. Por exemplo, quer ter filho ou não quer ter filho? É importante isso. Né? Porque você vai casar com uma pessoa que não quer ter filho e você quer ter filho, vocês vão ficar brigando o tempo inteiro. Quer morar fora ou quer ficar aqui? São coisas que precisam ser conversadas pro relacionamento dar certo. Porque é muito ruim quando você casa e depois fica só nas tretas, né, mamis? É horrível. Apoie seu parceiro, terceiro item. Isso, gente, não precisa nem falar, né? É óbvio, você tem que apoiar o seu parceiro, apoiar os projetos dele, apoiar os hobbies. Inclusive tem coisas que você tem que apoiar, mesmo que você veja que não vai dar muito certo. Ah, isso daí eu tô achando que... Às vezes você fala também, às vezes ele me escuta, né? Por quê? Porque ele precisa saber por ele mesmo que é ruim, que é cilada às vezes, sabe? Claro que eu tô falando em casos que não vai envolver o casal. Se o cara tá se acabando em dívida, tá jogando, sei lá, a noite, gastando dinheiro de vocês, aí eu acho que você tem que se envolver e ser mais enfática na sua opinião. Mas ao contrário, eu acho que não. Se o cara, sei lá, tem um hobby, quer tentar uma coisa nova, quer começar a trabalhar com a internet, fazer vídeos pra internet, você tem que apoiar. Apoia, né, os hobbies do cara, né? Deixa o cara lá, quer jogar futebol com os amigos, deixa ele jogar futebol com os amigos. Apoia os sonhos e os projetos dele. E é bom quando tem essa reciprocidade, quando ele também apoia os seus, né? Acho bacana. O próximo item é... Você não pode jogar o dia dos namorados, né? O dia dos namorados, pelo amor de Deus. Não deixa a sua mina sozinha no dia dos namorados, até jogar futebol. Né, mamas? Roubada total. Roubada. Roubada, roubada. O próximo é... Alegre a outra pessoa com pequenas e agradáveis surpresas. Isso eu adoro. Por que que você vai dar coisa pra sua mina ou pro seu boy? Só no dia dos namorados. Chega do nada com uma surpresa. Fala, arruma as coisas e a gente vai pra um lugar. Não sei qual é o lugar. Não fala lugar pra pessoa. Venda a pessoa, leva ela pro spa, pra um lugar paradisíaco. Ah, inventa! Não tem muito dinheiro, mas faça coisas simples, então. Chega em casa com uma comidinha diferente. Surpreenda as pessoas. Surpreenda. Com pequenas e agradáveis surpresas. Né, mamas? Fala, o que que você gostaria, assim, de ser surpreendida? Tem alguma coisinha? Eu adoro comida. Me surpreenda com comida. Adoro. Ah, tem muita coisa. Adoro quando chega, assim, tipo um sonho. Eu trouxe um sonho pra você. Você gosta de comida também, né, mamas? É, é bom, né? Ah, o que que foi que você quer? O que que minha cachorrinha quer, gente? Será que a abelhinha quer fazer totô de novo? Meu Deus, hoje minha cachorrinha tá cagando de... Né, mamas? Ela tá... O que que foi, meu bebê? Ela quer falar comigo, mas eu tô gravando vídeo, meu bebê. Eu tô trabalhando, meu bebê. Vem aqui, vem. Eu tô... Deixa eu mostrar pra vocês, você, pro povo. Ai, olha que coisão, ai, lindão. Eu tô trabalhando, meu bebê, pra gente comprar bifinho pro meu bebê. Eu tô trabalhando pra comprar bifinho pro meu bebê, né? Ela não é uma pessoa muito de câmera. Ela fica meio tímida na câmera, né? Tão linda. Mas ela ficou pulando. É, ela ficou pulando. Ficou pulando. Eu tô dando dicas na internet do Tom Hanks. Você gosta do Tom Hanks? Ele está há 31 anos casado. Ela fala, e eu com isso? Quero mais você solteira. Quero mais você aí com os cachorrados, por aí. Né, bebê? Quero mais você aí, né, mamas? Quero mais ficar com a minha mãe, né? Quantos likes esse doguinho merece? Quantos likes você acha que ela merece? Todos os likes. Todos os likes. Vai pra lá que eu vou fazer vídeo, vai. Depois a gente conversa. Se não, preciso gravar porque daqui a pouco eu tô que embora. Então vamos lá. Vamos para o próximo item. Qual é o próximo item? Aceite o outro como ele é. Tão fundamental isso. Por que é tão fundamental? É tão básico. Tem muita gente que começa a se relacionar e quer mudar a pessoa, sabe? Quer mudar o jeito de falar, o jeito de se portar, o jeito de ser. Você precisa começar a se relacionar com a pessoa e já vê de cara se você vai se identificar com o jeito da pessoa. É fundamental isso porque... Porque mudar não dá. Você pode passar 40 anos, mas você não muda de jeito nenhum. Além de você não mudar a pessoa, você vai ficar estressando a relação. E é muito desagradável quando alguém tenta te mudar. Isso dói muito porque a pessoa não ama a sua essência, não ama aquilo que você é. E quando você tá com uma pessoa, você acaba ficando com aquele conjunto todo. O jeito de falar, o jeito de se portar, o jeito de ser. Você tem que se identificar com isso, senão procure outra pessoa. Não fica tentando mudar ninguém. Aceite o jeito do outro, sabe? Aceite como é. Aceite, aceite. Tem que ter que ser difícil para aceitar, né? Não, é difícil. A convivência não é fácil, né? Por isso que é importante você encontrar uma pessoa que se encaixe. Que é o próximo item que a gente vai chegar. Que é o mais importante é encontrar a pessoa certa. Quando você encontra uma pessoa que te aceita do jeito que você é. Que faz as correrias junto com você. Que tá ali, pauta toda obra. Que gosta de conversar com você. Enfim, uma pessoa que se encaixa completamente no teu mundo, né? Isso é a pessoa certa. É uma pessoa que aceita você como você é. Que te ama como você é. A pessoa certa, ela é a pessoa com quem você vai se sentir muito confortável. Você não vai ter medo de falar, seja o que for. E você vai ser você sem o menor pudor, sabe? Você vai ser você na sua interesa, na sua plenitude, na sua essência. E vai amar aquela outra pessoa com todo o teu ser. Com tudo de bom que há em você. A pessoa certa é essa, na minha opinião. E o que é a pessoa certa, afinal? Existe isso de pessoa certa? Você acha que existe? Eu acho que existe, sim. Você acha, Mães? Que existe isso de pessoa certa? É, todos nós estamos perfeitos, né? Não existe. Você acha que não existe? Eu acho que existe a pessoa certa no seguinte sentido. Existe uma pessoa que você vai se identificar mais. Pessoa cujos princípios e valores serão semelhantes aos seus. Pessoas com as quais você vai sentir uma identificação maior. Você vai olhar e falar, puta, essa pessoa eu me identifico, eu curto. Nesse sentido, eu acho que existe pessoa certa. Pessoa que vai te entender de uma forma muito única. Pessoa que vai estar com você ali na correria do dia a dia. Vai te entender, vai te ajudar. Tipo, se você é uma pessoa que curte animais, a pessoa vai curtir também, sabe? Vai ter coisas em comum. Não? Sim? Não? Sim ou não? Faz sentido? Faz. Mães falou que faz, então faz. E você de casa, o que você acha? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber se você gostou desse vídeo. Não esquece de deixar um gostei pra mim aqui embaixo, isso é mega importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão que você me fala por aqui. Inscrever-se. Apenas um clique em você, já está inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu canção de gancho. Fique na paz e até a próxima. Tchau.